Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre em um bairro de Nova York, que eu posso resumir este filme com uma única palavra, inspirador. Em tempos difíceis que a gente tá vivendo, esse filme musical chega pra celebrar a vida e relembrar que a felicidade se encontra nos pequenos detalhes que construímos todos os dias. Esse filme é um sopro que encanta ao falar sobre sonhos, liberdade e escolhas em meio a uma comunidade unida em que as ruas contam as suas histórias. E eu vou te dizer porque que vale a pena conhecer este musical. Então continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Todo musical tem aquele desafio de causar a primeira boa impressão e conquistar o seu público de imediato na primeira cena. E é exatamente isso que um bairro de Nova York faz ao entregar uma sequência inicial alegre e contagiante, com uma ótima direção do John Wayne Shook, que se estende ao longo de duas horas e meia. Uma duração que poderia ter sido um pouco mais enxuta, mais enxugada na minha opinião, mas nada que prejudique o filme. O filme faz uma ótima introdução ao apresentar ao espectador Washington Heights, que é o cenário principal que ajuda a contar as tramas e os dramas de cada personagem. Assim, o filme ganha a perspectiva dos Nave, que é o narrador protagonista que vai contar sobre a vida no bairro e a trajetória dos moradores, que além de uma unida comunidade latino-americana, também traz o conceito singelo sobre o que é ser uma família. Com a ajuda da narração dos Nave, que conta essa história pra um grupo de crianças, o filme ganha o seu desenvolvimento a partir das subtramas dos seus personagens, que moldam o conjunto da narrativa. E como base, nós temos a história dos Nave, o nosso protagonista e querido dono da mercearia do bairro, que economiza cada centavo do seu dia de trabalho pra realizar o sonho de reabrir a mercearia El Suenito, do seu pai, lá na República Dominicana. Ele mora com a sua avó do coração, a abuela Cláudia, que acolhe todo mundo ali do bairro como se fosse um membro da sua família. E ele também tem o seu primo Sonny, que é o seu braço direito na mercearia, um rapaz divertido, galanteador e que sonha com um futuro promissor pra si. As ruas de Washington Heights também passeiam pela história da Nina, que alcançou o sonho de entrar numa grande universidade, foi a primeira da família a ter essa grande conquista. Só que o seu retorno ao bairro é carregado de incertezas, inseguranças e medos, por conta desse seu sonho ser maior que a sua realidade. E ela tem esse receio, né, de como isso vai afetar os negócios do seu pai e como também vai afetar o seu relacionamento com o Benny, que também batalha todos os dias pelo seu trabalho, pelo seu espaço e por coisas melhores. O filme ganha mais notas musicais divertidas e dramáticas ao contar a história da Vanessa, uma manicure que almeja sucesso como designer de moda e ter o seu próprio apartamento. E pra isso ela batalha todos os dias no salão engraçado da Daniela ao lado da Carla e da Cuca, rendendo cenas engraçadas e humor contagiante à trama. É por essas ruas de Washington Heights que o filme leva o público pra conhecer a história de cada personagem e revelar a grande essência desse musical, que é lembrar de encontrar a felicidade nas pequenas coisas. É ter paciência e fé. Pode até parecer clichê, mas em um bairro de Nova York consegue moldar esse cenário de uma forma bem realista, mostrando os medos, as inseguranças, as dúvidas, os receios de cada um, mas também mostrando a luta, a força, a fé, a determinação e a esperança, mesmo que um passo seja dado para trás. Então são esses sentimentos abstratos que modam o musical que a todo tempo recheiam a trama com músicas muito bonitas que vão contar as histórias, vão expressar os pensamentos e vão demonstrar as ações e reações dos personagens, substituindo os diálogos que aqui são poucos. Então espere muitas canções divertidas e emocionantes em um bairro de Nova York que cada palavra, cada música, cada sentimento é desenhado por coreografias bonitas, contagiantes, divertidas, que dão aquela energia em quem está assistindo, como por exemplo a cena, a sequência inicial desse filme que é maravilhosa, tem também a cena da festa na piscina e o baile de carnaval, que na minha opinião são cenas que vão cair no gosto de muitas pessoas. E no meio dessas cenas o filme abraça a parte lúdica, em que eles vão desenhar o ápice dos sentimentos aflorados de cada personagem, como no caso da Nina e do Benny, que estão dançando ali na parte externa de um prédio, é uma cena muito bonita e bem imaginária. Em um bairro de Nova York as músicas não são tão memoráveis, mas as cenas vão ficar na sua mente por um bom tempo. Caso o gênero musical não seja o seu favorito, não tem problema, talvez esse filme não caia no seu gosto, mas isso não quer dizer que um bairro de Nova York seja ruim, muito pelo contrário, o filme consegue desenhar a sua história com a música e a dança, em que o espectador vai se identificar, vai se inspirar com esse cenário maravilhoso e bem construído com o talento do Lin-Manuel Miranda e com a essência da direção do John M. Chu. Claro que todo esse conjunto da obra é realizado por um excelente elenco, e um bairro de Nova York consegue construir uma comunidade latino-americana e imigrante para celebrar a pluralidade e construir o sonho de cada vez. E óbvio que aqui toda turma vai te conquistar, os personagens são maravilhosos, com destaque, obviamente, para o Osnave, interpretado pelo Anthony Ramos, a Laisley Gracie, que interpreta a Nina, a gente também tem a personagem Vanessa, que é maravilhosa e é interpretada pela Melissa Barreira, a Abuela Cláudia, que é interpretada pela atriz Olga Merediz e é uma personagem maravilhosa, é aquela mãezona que acolhe todo mundo no bairro e tem uma das cenas mais emocionantes aqui do filme. A gente também tem o Benny, que é interpretado pelo Corey Hawkins e também tem o plot do salão, que é o meu favorito, é o mais divertido, que tem a atriz Dasha Polanco da série Orange is the New Black, e a nossa querida Stephanie Beatriz, nossa Rosa Dias de Brooklyn Nine-Nine, que também está super divertida aqui no filme. Então assim, o elenco está maravilhoso. O final desse musical não poderia ser mais sonhador e realista. Em tempos difíceis, em um bairro de Nova York, chega para dar aquele sopro inspirador que a gente está precisando. Com um elenco bom e forte, o filme musical encanta falar sobre amores, sonhos, liberdade, escolhas, em meio à luta diária de uma comunidade unida em que a música, a dança e as ruas de Washington Heights contam as suas histórias. Então é isso gente, essa é a minha crítica sobre em um bairro de Nova York. Fica a dica desse filme musical maravilhoso que está em cartaz nos cinemas. Me conta aqui nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!